Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês. Eu girei pra mostrar o pop e acabei morrendo. Meu Deus, a galera tá na minha cabeça. Galera, tô aqui, ó, vou tentar de novo, no escape do pop playtime. Isso mesmo, ó lá a foto deles girando. Ó lá eles gigantes, que deve ser aonde a gente vai entrar, galera. Estou aqui no escape do pop playtime e vocês falaram que esse game do pop é muito incrível. Então eu vim aqui, galera, pra poder jogar esse escape. Eu ainda não sei bem sobre o que é o jogo do pop playtime. Só sei que é um monstrinho que eu falei que era fofo, né, no da Granny. Mas ele não é nada fofo, pelo que vocês me falaram, ele é malvado, né? Então, galera, quem já jogou aí pop playtime, comenta aí que eu quero saber. E eu vou deixar de palavra secreta pop, beleza? Ai, meu Deus, o que que é isso? As primeiras pessoas a comentarem pop vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? Ah, socorro, agora eu não vou ouvir nada! O likezão! Morri, era fácil, né, morri, gente? Porque entrou aqui pra comprar, não quero comprar nada. Galera, deixa aí pop de palavra secreta, então. E vamos ver se a gente vai conseguir vencer esse escape. Eu vou deixar aí pra vocês no título e na descrição o nome desse escape top do pop. Top do pop rimou. E vamos ver se eu consigo vencer esse super escape, galera. Vamos ver. Ó, chegamos aqui. O que que é isso? Tá. Ai, meu Deus do céu! Vamos lá escapar do pop, menina! Gente, eu nunca joguei o pop. Na verdade, vocês que me falaram quem é o pop. Mas pelo que eu sei aí, tá bombando. A menina veio por aqui. Eu vou por aqui, né? Ó, deixa eu ver agora. A menina foi por aqui. Eu vou por aqui. Tô esperta, né, galera? Tô esperta, lógico, copiando. E agora eu não sei. Menina, e agora? Agora eu nem lembro. Eu vou por aqui, vou no vermelho. Vou no vermelho. Deu certo, deu certo, beleza. Então vamos lá, galera. Vamos ver se a gente consegue escapar do pop. É um escape bem grande, galera. Não sei quanto, mas parece ser bem grande. Tem bastante... Olha só quanta coisa. Então não sei se a gente vai conseguir escapar. Mas deixem aí muito like. Ui, eu sou o pop ali, galera. Deixem aí muito like que eu vou fazer o máximo pra escapar aqui, galera. Galera tá pulando, pulando, pulando. E olha lá, andando, andando. Parece ser um escape facinho, galera, né? Parece ser um escape mais tranquilo. Mas vamos ver ao longo se vai piorando, né? E vamos ver o que mais que aparece do pop aqui. Porque por enquanto a gente só viu uma foto e o boneco pop. Toda hora aparece pra gente comprar esses itens. Não quero comprar nada, galera. Vamos lá. Ah, meu Deus. Só porque é moleza eu tô caindo, galera. Só porque é moleza. Vamos lá. Vamos lá. Essa bolinha é moleza, Renatinha. Então é só seguir reto, beleza? Vamos lá. E, gente, quem tem medo aí do pop? Gente, ele pra mim, quando eu vi a foto dele, me parecia um bichinho tão... Ah, meu Deus. Me parecia um bichinho tão fofinho, gente. Ele não parece malvado, não. Mas todo mundo falou que ele é super malvado, né? Qual é a história do pop? Comentem aí pra que eu possa saber, galera. E aqui eu acho que é só ir reto. Ó, molezinha. É bom porque tem umas partes muito fáceis, né, galera? A maioria, né? Das partes do escape aqui, ó. Só indo reto. Ai, mas às vezes aparece isso e lasca a gente. Que isso? Ai, é uma esteira, galera. É uma esteira. É uma esteira, beleza. Cheguei aqui e tô aqui com... E aqui... Ah, não. Passarelas fininhas com laser. O terror de Renatinha Games. Ainda mais quando tem alguém na frente, né? Você pode ir primeiro, menino. Porque se você me empurrar, eu tô lascada. Beleza. Até então. Moleza. Ah, gente. Eu não vi. Eu não vi. O menino desistiu da vida, eu acho. Porque ele ficou parado aqui. Ou ele tá esperando eu me lascar. Ou ele desistiu. Não sei. Vamos lá. E foi. Beleza. Aqui parece ser uma passarela normal também. Acho que a gente só não pode encostar no vermelho, né? Molezinha. Porque ela é bem larga. Belezinha, belezinha. Molezinha, molezinha. E agora... Aqui... Lasers. Lasers. Pop lasers, galera. Pop lasers. Mas estamos indo bem. Beleza. E aqui também. Molezinha. É um escape fácil, galera. Ah, foi só eu falar. Foi só eu falar que eu morri. É um escape fácil. Mas eu acho que é um escape longo, galera. Por ser fácil, ó. Eu tô vendo o pop. Ele tá muito longe. Eu acho que tá longe da gente conseguir... Ah, meu Deus. Eu acho que tá longe da gente conseguir entrar no pop, galera. Não sei. Me parece que não tá muito perto. Vamos ver. Coloca aí se vocês acham que eu vou conseguir fazer o escape completo. Ou se vai ficar muito longo. O que vocês acham aí? Bom, esse daqui ainda não aprendi. E mesmo vocês falando pra colocar a câmera assim, ainda não aprendi direito. Então, eu vou na sorte. Roxo. Vamos ver aqui. Ah, não! A sorte nunca dá sorte aqui, né, galera? Vamos lá. É roxo, verde. E o outro deve ser amarelo, né, galera? Vamos lá. Vamos ver. Beleza. Foi. Foi. E agora o que é? Só ir reto? Ah lá. Tem umas partes, galera. Que é muito simplesinha, né? Não tem nada o que fazer. É só ir reto. Não tem muito erro. Aqui também acho que é só ir reto. E aí vai mais rapidinho, pelo menos, né? Aquela parte ali é o quê? Será que a gente não pode pisar no amarelo ou no preto? Ah, não. É vermelho. Beleza. Então, essa parte aqui... Ai, meu Deus. É isso que lasca, né, gente? O que lasca é essa coisinha que aparece aqui pra comprar no meio do coiso. Mas tudo bem. A gente tá indo. Tamo conseguindo. Até porque é bem molezinho esse escape. Nível molezinho. Ó, vou aceitar aqui o Pedro de amigo. Aceitei. Ganhei um novo amigo no Roblox. Galera, comenta aí quantos amigos você está indo no Roblox. Eu não faço ideia de quantos amigos. Uh! Acho que é um escorrega. Meu Deus do céu. Onde eu fui parar? Ah! Ai, bati no alvo, galera. Que top. Consegui aqui. Vamos lá. Vamos continuar. Eita. Esse daqui já tá mais lascado, hein? Eu vou mais devagar porque eu não sou a fera do parkour, não, hein, galera? Vamos lá. E agora, passarela fininha. Alguém me falou assim, ah, pra passarela fininha eu vou pulando que fica mais fácil. Mas eu não acho não, galera. Eu não acho que fica nada mais fácil, não. Ó, todo mundo morrendo ali. Eu acho que andando é mais fácil, mas ainda assim eu acho difícil. Vamos lá. Vamos ver se agora eu vou conseguir de primeira essa passarela fininha porque eu tô melhorando muito, né, galera? Olha lá, ó. Tô melhorando bastante. Oi! Quase caí. E o Pedro, eu acho que ele tá me esperando que virou um amigo. Aqui, galera, eu normalmente acho mais fácil pulando mesmo. Que aí a gente não tem erro. Beleza. Vamos lá, Pedro. E aqui é o quê? Ah, moleza, gente. E pulando aqui. Beleza. Ih, o Pedro se lascou. Coitado. Venha, Pedro. Mas com certeza o Pedro, ele vai conseguir me alcançar porque eu sou um pouco mais lerda, né, galera? No escape. A tela tá até um pouco travada. Ai, tinha que pular ali naquele final. Sabia que o Pedro ia conseguir me alcançar, galera. Eu não sabia que tinha que pular ali naquele final. Eu achei que dava pra gente ir andando. Ah! O que que houve, galera? Ai, meu Deus. Veio todo mundo, voltou. E aqui tem o Otávio. Beleza. Conseguimos. Ué! Gente, eu tinha feito. Eu tava lá no outro. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Vou me matar. Eu tinha conseguido, então, ir no checkpoint. Beleza. Agora é pra cá. Vamos lá. Agora sim, galera. Vamos lá. Molezinha, raio, laser e mais uma escada que eu acredito que deve sumir. Não sei. Tô subindo, subindo, subindo para todo o céu, galera. Gente, a Renatinha pulando. Ah, a Renatinha pulando. E agora aqui. Molezinha. Gente, a única coisa que eu achei que poderia ser um pouquinho melhor é ter mais coisa do pop. Porque até agora, só uma foto do pop, né? E o pop grande. É a única coisa que a gente conseguiu até agora ver. O resto tá tudo um escape normal. Tem nada do pop. E aqui é o quê? Pular em círculos. O Pedro tá me esperando. Virou meu best. Quem é o best de vocês no Roblox, galera? Vocês têm um best no Roblox? E aqui eu vou aproveitar. Ai, quase. Gente, tô indo bem. Até que foi, hein? Foi. Então, ah, tava demais, né, Renatinha? Foi muito rápido. Eu acho que talvez a gente consiga. Vamos ver. Acho que ali já sobe. Gente, tá muito louco esse escape. Eu não sei quando que a gente vai chegar ali no pop. Eu espero que logo. Porque se não vai ficar um escape... Ah, meu Deus. Todo mundo morreu. Se não vai ficar um escape muito longo aí pra vocês, né? Mas vamos lá. Eu vou continuar tentando aqui. E vamos ver se a gente vai finalizar o escape do pop, galera. Pop, pop, escape. Vamos lá. Vou um pouquinho mais devagar pra não ter erro e pro Pedro chegar perto também. Belezinha. Um escape molezinha, galera. Longo, mas molezinha. Eu só acho que vai ficar realmente muito longo. Eu acho que a gente não vai conseguir finalizar esse escape, não, galera. Mas vamos ver. Vamos ver. Vamos continuar indo. O pop não pode nos vencer, galera. Ai, passarela super fininha. Vamos lá. Na passarela super fininha que nós encontramos por aqui. E pra cá. Belezinha. Belezuras. E mais uma passarela fininha ali, galera. Essa com lasers. Gente do céu. Podia ter menos passarela fininha aqui, né? Ah, meu Deusinho. Matou melhor, hein, galera. Agora lascou aqui, hein. Deu certo. Acho que eu vou tentar ir no verde. Deu certo. E agora? Agora eu não sei. Vou esperar a menina se lascar. Vou esperar a menina se lascar. Decide, Mia. Vai, Mia. Eu te ajudei com dois. Ah, vou reto. Consegui, hein, galera. Consegui. Beleza. Apareceu aqui pra comprar. Não quero comprar nada. Tô dentro de um super tubo arco-íris. E aqui, mais uma passarela arco-íris. Molezinha, molezuras. Não tem muito erro aqui. E eu acho que talvez a gente esteja chegando no pop, hein, galera. Espero que a gente chegue. Porque tá lascada, hein. Muito tempo de escape já aqui. Beleza, moleza, beleza, moleza, hein. Eu acho que estamos chegando, hein, gente. Será? Ou será que não? Vamos ver aqui. Eu vou continuar. E vou ver pra onde vai levar essa escadinha aqui pra gente, galera. Essa escada aqui meio louca. Que tá faltando degrau. Será que a escada já vai levar a gente pro pop? Pop-lop? Vamos ver. Vamos ver se a escada já vai levar a gente pro pop. Eu espero que sim. Mas eu acho que não, hein, gente. Tem muita coisa ainda. Ai, meu Deus! Quase que a gente cai. Ai, eu acho que sim, galera. Ali já é o final, eu acho. Eu acho que a gente não entra no pop, não, hein. Eu acho que ali já é o final. E a gente não entra no pop. Vamos ver. Vamos ver se é isso. Vamos ver se a gente já vai chegar no final, galera. Eu tô quase lá. E vamos ver aonde vai levar essa escada. Eu acho que já é pro final, galera. Será que a gente vai conseguir finalizar? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tô subindo, subindo, subindo para todos sempre. Gente, que escada longa. Eu acho que é o final, hein, galera. Acho que a gente vai conseguir, hein. Ah, para de aparecer, seu lascado. Ai, o coiso vai sumindo, gente. Agora que eu vi. E por onde eu subo é pra cá mesmo. Beleza, vai. Vamos lá. Eu acho que a gente não entra no pop. Já chegou no final. Consegui, galera. Conseguimos, então. Emblema concedido. Escapei do pop. Vai aí. Aproveita o balancinho, Renatinha. Galera, então se inscreve no canal, galera. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. Ihihihi. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game. Obrigado.